20 versículo, que fala sobre encorajamento. Você precisa de encorajamento hoje? A Bíblia tem sempre as palavras certas para melhorar o seu dia. Na Bíblia você encontra esperança, coragem e força para enfrentar mais um dia. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31, 6 Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não há dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1 Por que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11 Vocês são de Deus, filhinhos, e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4 E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28 Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31 Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses 4, 6 O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1, 7 Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abare. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, do Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58 Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, 9 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmo 27, 1 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, 3, 4 Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Salmo 37, 5 Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Isaías 41, 13 Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34 O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmo 18, 2 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém! Efésios 3, 20 e 21 Ouvi a sua voz, não tenha medo, ó terra, alegre-se e regozije-se, pois o Senhor realizou grandes coisas. Joel 2, 21 O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 1, 2, 1, 2 Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto